Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E o boi galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E trazendo mais um episódio de nossa série Survival em Dupla aqui na companhia do agente Fala aí agente! Fala galera, agente pluriu na área e eu peguei as pedras que estavam na fornalha, eu não sabia se poderia Então galera, temos aqui algumas fornalhas já trabalhando a todo vapor Porque nesse episódio vamos fazer uma farm pra estar aumentando os nossos alimentos Estamos passando fome, minha gente Não podemos continuar matando mimosas Daí a gente vai fazer uma farm de trigo primeiro, né? Depois a gente vai estendendo, fazendo nó de batata também e tudo mais, beleza? Mas vamos deitar aqui, vamos dormir para ficar de dia Ficar um dia muito bom pra gente trabalhar Porque precisamos de um dia longo Não precisa ficar arriscando a vida pra fazer essas coisas aqui não É uma pergunta É, dá pra comer olho de aranha? Então, não sei, tenta aí Deixa eu ver Vamos ver Ah, não dá, que pena Ah, já ia perguntar que gostinho que tinha Porque eu não ia provar isso mais nem ferrando É, então, né? Tô aqui pra isso Vamos lá, galera Bom, primeiro a gente vai ter que fazer alguns arcos Deixa eu ver o que falta aqui pra gente fazer o arco Falta graveto, beleza Então vamos fazer aqui alguns gravetos Boa, porque eu preciso fazer ejetor, galera Cadê o arco? O arco apareceu aqui em cima Acho que... Eu não sei se eu faço seis ou sete Ah, vou fazer logo sete, vai Fazer sete, beleza Mandei as pedras aí pra você, beleza? Beleza Aqui o ejetor Não, aqui é o liberador Esse aqui mesmo Galera, bom, vamos pegar pedregulha, então Falta pedregulha aí pra gente terminar os outros ejetores E, galera, eu queria pedir muito apoio de vocês Deixem aqui no likezão maroto Se vocês gostam da série Que é mais episódios com frequência Deixa aquele like pra apoiar Que é super importante Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E também se lembra no canal da gente Que ele está quase pegando Se bom, amigos Tamo chegando Se inscreva no canal Lá, lá, lá Vamos lá, galera Fazer aqui, beleza? 5, 6, 7 Boa Bom, os ejetores já temos Agora o que precisamos É pegar semente Eu já meio que preparei o localzinho lá também Então, vamos pegar aqui a semente Semente, 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 semente Semente Tá, mas já esqueci a música Mas é isso aí Bora lá, galera Vem pra cá, ó Vem aqui que a gente preparou o nosso terreno Cadê você, a gente? Tô aqui atrás Tá tudo reservado Você tem uma enxada aí? Traz uma enxada aí pra nós Tenho Beleza Bom, aqui a gente vai colocar os nossos ejetores Uma aqui Opa, deixa eu vir aqui pra trás um pouco Aí Dois Ai, caraca Pera Três Quatro Cinco Seis Sete E eu deixei Ah, certinho Caraca, eu nem sabia que era sete que eu ia precisar Meu Deus do céu Armou Você quer enxada? Então Fica com a enxada aí que daqui a pouco você vai trabalhar com ela Beleza Oxê Eu tenho que Mas vamos lá Tem que fazer baú aqui Muitos baús A gente vai precisar fazer também os funis Deixa eu pegar aqui o funil Ah, vê se tem ferro É, ferro acho que tem Tem que ter Então Mio Nossa Esqueci de olhar esse pequeno grande detalhe Deixa eu ver aqui Não, tem bastante ferro aqui Dá pra fazer os funis Você tem madeira aí pra fazer mais baú? Tá aqui, ó Eu deixei lá Tem um treco de madeira do lado Beleza Eu preciso fazer sete funis Deixa eu ver aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Foi Quantos baús? Baús a gente vai precisar de sete também Sete baús Eu peguei a madeira Você faz ou pode fazer? Pode fazer os baús Que daí se você colocar no lugarzinho certinho Eu vou mostrar pra você aonde que é É, não dá pra fazer sete não Dá não? Não, eu vou pegar mais madeira Pega mais um pouquinho de madeira pra nozes Beleza Bora lá, galera Bom, tá facinho de fazer A única coisa que eu preciso fazer agora mais é um botão Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o botãozinho Cadê o botão aqui? Botão de pedra Eu não tenho um botãozinho de pedra pra fazer? Tenho que pegar Tem um, é um só? É um só, você tem aí? Do lado do carrinho lá na estação tem um botão sobrando Tá, só tem o do carrinho aqui, não tem outro não Não, é o do carrinho mesmo Tá do lado dele aí, pode atirar Pode atirar? Beleza A gente empurra, né? É mais prático Deixa eu pegar aqui Aí, o botãozinho veio pra mim Galera, boa Agora a gente vai fazer o seguinte Ah, eu tenho que fazer também balde de água Nossa, mano, é muita coisinha É muito detalhezinho Tem balde sobrando dentro Num dos baús aí Deixa eu ver se eu encontro aqui, galera Aqui tem dois baldes A gente precisa de sete O mesmo tanto de ajetor É o mesmo tanto de balde Nossa senhora Sete baús? Sete baús Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou fazer seis baldes Deixa eu ver aqui quantos temos ao todo Oito, nove Beleza É porque eu vou precisar de alguns baldes também Pra colocar água do lado Pra tá molhando a nossa plantação O que rolou aí? Aí, nada Aconteceu nada O que que aconteceu? Não, nada Ah, agora O que que aconteceu? Não, eu só apertei e botei errado Quase que eu fechei tudo o jogo Ah, tá Vamos lá, galera Nossa, eu tô com o inventário cheio Meu Deus, ferrou Pega aqueles baldes ali Que tá ali dentro Eu peguei Você é aqui comigo já Beleza É a doleta, né Que começa a falar tudo com os Socorro O que? Ah, não Eu fiquei preso dentro da água Eu não conseguia sair What? Calma aí, ó Como se tivesse uma parede invisível Ainda tá lá Beleza Mas esse aqui Aqui também Quatro Falta só mais três Tem três aí? Não, tem Aqui ó, tem três aqui Toma Tá, vou só pegar mais Pode colocar aí nos ejetores que tá vazio Peguei no chão Nossa, meu Deus do céu Que ignorância é essa? Não, é para ajudar, né? Daí não só sai Ah, claro Nossa, quanta ajuda Ali ó Não ajudou mais também Tá zoando Bora lá, galera Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai puxar aqui o fio de redstone em cima dos ejetores A gente vai pegar aqui Beleza Beleza Aí puxa aqui Agachadinha pra funcionar Pra funcionar Pra funcionar Porque senão eu ativo ali o ejetor Aqui no caso tem que puxar aqui Aí, boa E mais uma vez aqui Agora a gente pega o botãozinho E coloca aqui ó Se tá aí Deixa eu ativar Vamos ver se tá funcionando Boa, tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando muito bem O que a gente tem que fazer agora é o seguinte Ó, tá vendo aqui A gente vai ter Cadê a enxada? A minha empresa tem enxada Pra eu te mostrar Beleza Aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Daí você vai fazer o seguinte Quebra daqui ó Desse bloco Até lá naquele Na pedra Que eu vou quebrar do lado de cá Beleza Vamos lá Deixa eu puxar pra cá agora Pra saber Onde vai ser certinho Isso aqui Beleza Aí Aqui Ok Pode quebrar a lateral aqui também? Como assim a lateral? Nem lá? É só É só essa fileira aí de bloco Que é onde a gente vai jogar água Pra irrigar a plantação Ah tá Beleza Vamos lá galera Quebrando aqui Boa E ali embaixo também Agora eu vou jogar água Você tem balde aí com água? Não Não Eu usei o último aqui Pra completar Acho que tem um balde com você Aham Já tô com ele aqui Eu vou precisar de Busca lá mais água pra nós Aqui ó Mandei Mandei Toma aqui um balde Tem o outro Calma aí E aí você já busca dois Na verdade tem o três Nossa Já busca tudo Se a gente precisar A gente não precisa ficar lá Voltando e vindo E voltando e vindo Entendeu né? Você jogou na onde? Então né Será que foi lá pra trás? Não tá aqui Calma aí É que voltou Ah tá Beleza galera Vamos puxar então aqui Mais ou menos Desse jeito aqui Braço da caia forte Foi na live que você jogou A escada Foi o negócio voou Tipo A travessão foi em tudo Meu Deus do céu O balde tá aqui Foi em que? Aham Não aonde? Bota lá É isso aí mesmo Aí exatamente Aí aqui ou no meio né? Isso Bota no meio Lá do outro lado eu não coloquei Mas nem precisa não É só Só pra colocar mesmo Aqui a gente puxa Assim galera Deixa eu puxar aqui também Pra ficar igual Agora deixa eu testar aqui Pra ver até onde a água vai Fica igual Fica igual Olha a água não tá descendo Totalmente Pera aí Tem alguma coisa que tá errada Calma aí Como assim? Era pra ter descido ali Totalmente Mas desceu Eu acho que eu tô viajando Não desceu não Ela tá subindo É pra ela descer Ah tá Ela tá fazendo tipo Uma onda mais forte aqui no início Exatamente A gente tem que arrumar isso aí Calma aí Eita Vamos ver como é que a gente vai arrumar isso Acho que é pra Colocar mais um aqui Será que vai? Deixa eu ver Colocar mais um aqui E aqui eu coloco terra Você tem terra aí? Tenho Ah terra aqui Eu já achei já Vou deixar Aqui eu coloco terra Vamos ver se assim vai galera Vamos ver se assim vai Beleza Deixa eu ver Boa sorte Cadê a água Nossa senhora Agora foi É assim mesmo Deixa eu ver Até onde foi a água A água veio até aqui Daí aqui a gente vai ter que colocar os funis Ah beleza Você tá com os funis aí? Aham Nadando pra não cair no buraco Deixa eu quebrar aqui Opa quebrar não né Desativar o botão Beleza Tá funcionando então Por um momento eu pensei que ia dar tudo errado Mas ainda vem aqui Mas ok Vamos lá galera Já quebrou isso aqui Aqui ó No caso a gente vai ter que colocar Uma pedrinha aqui E a outra pedrinha aqui desse lado Ok Deixa eu ativar mais um aqui Pra ter certeza Vamos ver Aí Agora sim mano Agora sim O Paraná tá funcionando Caraca É um escorregador automático galera Está pronto Aquático Boa Ó seguinte A gente vai puxar aqui Beleza Vai quebrar dois blocos pra baixo Se quiser quebrar desse lado daí Aham Dois bloquinhos pra baixo Boa Aqui também E aqui Foi Aí Agora me joga os baús que tu fez Aqui ó Baúzinhos Quase que eu joguei lá no buraco Ganhei o baúzinho Beleza Agora a gente vai colocar aqui galera Um, dois Aqui também Aqui Aqui deste lado Aí Uma aqui Beleza Agora a gente vai pegar o funil Vai agachar E vai colocar em cima desses baús Tá ficando de noite Viu só De noite Acho que dá pra terminar de ficar de noite Pera aí Pode passar a machadinha ali A inchada Aonde? Pode Passar a inchada pra gente Você manda ela pra mim? Ah é Nossa Ela tá quase acabando Sim Acho que ela vai acabar no meio do caminho Aí ó Vamos ver se ela vai resistir Nossa Tá jogando turta hein Tá Tava de lado Pera aí Eu tenho que colocar água aqui embaixo Agora que eu esqueci Deixa eu quebrar aqui Vou fazer uma de ferro Beleza A gente tampa aqui Beleza Agora fechou galera Cadê as tochas Eu vou colocar umas tochas aqui pra iluminar Deixa eu ver se tem aqui Beleza Tem aí Aqui uma aqui E a outra aqui em cima Boa Daí ilumina aqui desse lado também Só essa iluminação que é provisória Tá galera Depois a gente vai arrumar isso aí bonitinho Tá Por enquanto aqui tá tudo ok Nossa Ok Deixa eu quebrar aqui Na melhor parte eu tô longe Que é pra quebrar tudo Aqui é só pra gente pegar os itens O fechou põe escadinha pra gente descer aqui Pra pegar os itens do baú Ah tá Aí por enquanto Depois a gente arruma isso direitinho e tal Aqui beleza Ah sabe o que você pode fazer também Pra facilitar Não sei O que Se isso facilitaria Coloca um funil conectado no outro de lado E só um baú aqui Ah é verdade A gente pode fazer isso depois também Depois a gente faz isso então Eu não sei se dá bug ou não Acho que não Vamos lá Agora a gente vai colocar sementes galera Sementes Sabe o que que tá faltando a gente encontrar Tipo muito rápido mesmo Hã Uma dungeon de esqueleto Pra gente pegar osso Que vai arrumar muito Nossa A gente não controla nenhuma dungeon de esqueleto Se achar alguma Não pode destruir então né Não pode Não pode Porque a gente vai usar como farm Pra pegar osso e flecha Caraca Vai arrumar muito isso daí Sim Muito mesmo Ok Beleza galera Acho que foi agora Pronto mano Nossa nova farm tá pronta Caraca Mas enfim galera A lógica basicamente é essa A gente vai ativar Vai descer água em forma de cascata Vai tá derrubando ali Os nossos trigos Levando pro funil E depois pro baú Como a gente disse A gente vai tá melhorando aí Depois fazendo Pra levar só pra um baú Pra gente não ter que ter Tanto de baú aqui né E é isso Aí a gente vai ter agora Uma farm de trigo Pra alimentar as mimosas E também pra se alimentar Fazer muito pau Mas galera Basicamente o episódio de hoje É esse ok Ontem saiu uma live A gente fez uma live Meio tarde Se você não assistiu Vai tá aqui na playlist Que tá na descrição do vídeo Passa lá pra assistir Se você perdeu algum episódio Também passa lá Que tá todos os episódios Já na playlist Direitinho pra vocês assistirem Fechou? Então se vocês gostaram Desse episódio Já peço muito apoio Deixando aqui no like Zão Maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não Seja inscrito no canal Se inscreve pra estar recebendo Os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então se inscreve pra ficar Por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Vai tá também o link Do canal do agente Passa lá e se inscreva E também acompanha Os episódios por lá Porque tu vai lá ter uma Pois é que queria Tava tirando pro testa Parece que tem formiga no bumbum Mas enfim Dá um tchau pra galera Gente Falou galera Beijo eu dou pra vocês Bora metralhar o like Ajuda pra caramba É nóis que tá Olha É nóis que tá É nóis que tá Mas é isso galera Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui Partiu Fui Fui